Música Está combinado que se for para falar da própria literatura, Chico Buarque de Holanda não dá entrevista. Diz que o que foi escrito já fala tudo por ele. Pois assim também é agora quando lança o romance Leite Derramado. Mas todos sabemos também que há sempre um jeito de buscar outras linguagens que arriscam a falar por ele e sobre ele. E é o que fazemos nesta edição do Start que está começando. Quando eu sair daqui, vamos nos casar na fazenda da minha feliz infância, lá na raiz da serra. Você vai usar o vestido e o véu da minha mãe. E não fala assim para o estar sentimental. Não é por causa da morfina. As primeiras palavras do primeiro capítulo do livro, lidas pelo próprio autor, são, sem dúvida, a melhor e única forma de apresentar o novo romance de Chico. O livro, com tiragem de 70 mil exemplares, em menos de quatro semanas ganhou aplausos de público e crítica. De que trata Leite Derramado? Expressão popular tão coloquial escolhida como título. É uma verdadeira saga que começa na corte portuguesa, atravessa os vários períodos da história brasileira, para terminar nos dias de hoje. A trama do romance, que fala da decadência familiar, anda pelas ruas de um Rio de Janeiro tradicional, quase machadiano. Um velho centenário está morrendo e, no leito do hospital, vai contando sua vida. A memória é deveras um pandemônio, diz o protagonista do livro, Eulálio Assunção. E é por entre as obscuras vias dessa memória que o narrador conta as histórias de sua vida como um leite derramado em forma de literatura. Uma literatura que o crítico, José Castelo, nos ajuda hoje a compreender. Castelo, queria começar essa conversa pelo papel da memória, esse pandemônio que o Chico chama, quer dizer, na verdade, o personagem, se refere a ela. Que papel ela tem dentro dessa narrativa? A memória é o centro da narrativa. O romance inteiro, na verdade, é um romance, ele relata pedaços de história que se misturam, pedaços de lembranças que não combinam entre si. E o que o livro mostra para a gente, com o avançar das páginas, é como é impossível não só a gente reconstituir um passado, que é o que o personagem tenta fazer, mas como é impossível também a gente relatar com coerência a nossa própria história. A história de todo mundo, a minha, a sua, de todos nós, não só a do Eulálio, é fragmentada, é cheia de buracos, cheia de imprecisões, tem várias partes que desabam, que se derramam. E essa estrutura, toda desarranjada da memória, derramada, no fundo é a estrutura que compõe as nossas vidas. E o livro, portanto, trata da vida. Quando a narrativa escolhe os ouvintes de uma saga, e não seus leitores, fisga de vez quem já passou pela obra de um compositor popular que se tornou um escritor de sucesso. Você escreveu recentemente, numa resenha, para o caderno Prosa e Verso, do jornal O Globo, que Leite Derramado é um dos livros mais importantes lançados no país nessa primeira década do século XXI. Por quê? Bom, primeiro, é um livro emocionante, esse livro. É um... Eu gosto muito dos outros livros do Chico, mas nesse ele se supera. É um livro escrito, é um livro que tem uma força que os outros não têm, que tem uma sensibilidade muito radical. E o radical nesse livro do Chico, e o bonito, e o importante, é que o Chico, quando sentou para escrever esse livro, embora trate da história do Brasil, embora trate da memória de uma família, embora trate de fatos, inclusive que ocorreram, concretamente, fatos isolados, ele não tem nenhuma ilusão de que ele vá chegar realmente a essas coisas. Pelo contrário, ele mostra como a ficção está no centro das nossas vidas. E esse salto é um salto importantíssimo para a literatura brasileira, nesse momento, porque ajuda a romper. Existem escritores que estão fazendo isso, Bernardo Carvalho está fazendo isso, João Gilberto Nol está fazendo isso, Raimundo Carreiro, Cristóvão Teza, Milton Atum, mas o Chico vem agora se juntar a esse grupo de uma forma muito radical, mostrando que a literatura, na verdade, o grande compromisso dela é com a invenção. Por quê? Porque a invenção está no centro da existência humana. Ela não é só um adorno, uma distração, um passatento. Ela é o centro da nossa vida. Ou a gente consegue inventar uma história para a gente inventar, ou a gente não consegue viver. Só para lembrar, os 70 mil exemplares da tiragem inicial de Leite Derramado estão de acordo com a vendagem dos três primeiros romances de Chico. O primeiro deles, Estorvo, de 1991, vendeu 180 mil cópias. O segundo, Benjamim, de 1995, 85 mil. E Budapeste, de 2003, chegou a 275 mil. Os três ganharam a tela do cinema. Estorvo, com direção de Rui Guerra, narra o pesadelo de um personagem anônimo que vaga por uma grande cidade nos dias atuais. Em Benjamim, de Monique Gardemberg, um homem reencontra uma jovem muito parecida com um grande amor do passado. Alô? Bom dia. Você me desculpe, mas não costumo dar meu nome a telefonistas. Sou eu, Benjamim Zambraia. Benjamim é considerado também uma espécie de acerto de contas do personagem com sua própria consciência. Eu estou à procura de um apartamento. Eu sou solteiro, sem filhos, moro numa casa que me dá muito trabalho. Um quintal cheio de coelhos. Sim, senhor. Nós temos um apartamento perfeito para celibatais. Na adaptação para o cinema do romance Budapeste, o filme será lançado brevemente. O premiado diretor de fotografia, Walter Carvalho, estreia na direção de um longa de ficção com a história de José Costa, um ghostwriter angustiado, amante das palavras. A história viaja do Rio a Budapeste, onde o personagem se enreda de tal forma na vida e no idioma que se torna um verdadeiro húngaro. Mas isso é apenas o começo de um jogo de duplos e de espelhos. Na trilha sonora do filme, há espaço para belas canções e uma versão em húngaro da famosa feijoada completa. Você vai dispor dos rendados, dos cristais, da bachela, das joias e do nome da minha família. Vai dar ordens aos criados, vai montar no cavalo da minha antiga mulher. E se na fazenda ainda não houver luz elétrica, providenciarei um gerador para você ver televisão. Na velhice a gente dá para repetir casos antigos, porém jamais com a mesma precisão. porque cada lembrança já é um arremedo de lembrança anterior. A própria fisionomia de Matilde, um dia percebi que eu começava a esquecê-la e era como se ela me largasse novamente. Era uma agonia. Mais eu a puxava pela memória, mais sua imagem se desfiava. Restavam dela umas cores, um ou outro lampejo, mais eu a puxava pela memória, mais sua imagem se desfiava. Restavam dela umas cores, um ou outro lampejo, uma lembrança fluida. Meu pensamento em Matilde tinha formas vagas. Era pensar num país e não numa cidade. Com o tempo, aprendi que o ciúme é um sentimento para proclamar de peito aberto num instante mesmo de sua origem, porque ao nascer ele é realmente um sentimento cortês. Deve ser logo oferecido à mulher como uma rosa. Se não, no instante seguinte, ele se fecha em repolho e dentro dele todo mal fermenta. O ciúme é então a espécie mais introvertida das invejas e mordendo-se todo põe nos outros a culpa de sua feiura. Sabendo-se desprezível, apresenta-se com nomes supostos e como exemplo cito a minha pobre avó que conhecia seu ciúme como reumatismo. Contam que ela gania de dor nas juntas na fazenda da raiz da serra cada vez que meu avô ia procurar as negras, mas se declarava indiferente às andanças dele, que sempre teve esses vícios. desde Fedelho se metia entre as escravas nas propriedades do seu pai, o barão negreiro. O nome por si só já vende. É uma marca de qualidade, Chico Buarque de Holanda. Mas ao mesmo tempo que parece fácil, é de alta responsabilidade lançar um produto, digamos assim, que gera tanta expectativa. Não é mesmo? É, de certa maneira o Chico sempre traz com ele uma carga muito grande, a expectativa, uma disputa da imprensa, as coisas tendem a ser feitas, serem feitas de maneira rápida e nós precisamos adequar isso ao produto livro. O livro tem um tempo próprio, o tempo do livro não é necessariamente o tempo rápido, é o tempo lento e para que ele possa ser sorvido com qualidade, lido, analisado. Então, essa expectativa tem que ser um pouco administrada pela editora. quando você recebeu o livro ali, você recebeu o texto, quando você acabou, fechou ali aquela prova, o que aconteceu? Que sensação você teve? Bom, eu sabia que eu estava de posse, no sentido que também o editor de alguma forma acaba se apropriando um pouco do livro, de uma obra-prima, de um dos livros mais importantes da literatura brasileira que eu tive oportunidade de publicar. Então, foi uma emoção muito grande. Curiosamente, também nós temos uma expectativa, ficamos na expectativa. E o Chico, também trabalhando isoladamente, tinha muita insegurança, pensava, será que está certo? Será que isso aqui é uma viagem minha? Até brincava, olha, se não estiver bom, eu estou com a mão boa, faço tudo de novo. e quando a gente viu, poxa, se isso aqui não é bom, então, o que será? O livro é rápido, mas cabe nele a história do Brasil. Falando do seu ponto de vista editorial, funciona? O livro é curto, mas com conteúdo? Ele tem um lado curioso, ele é uma saga pequena. As sagas, normalmente, são muito grandes, são longas, envolvem aspectos descritivos muito grandes, e o Chico conseguiu fazer uma coisa que abarca a história do Brasil num livro de 200 páginas. É um formato muito feliz, mas que é próprio desse livro, não haverá outros assim, não dá para repetir, quem quiser repetir não vai estar fazendo o seu próprio trabalho e aí o livro não perdoa, a originalidade está no coração do livro. Da babá ao portuguesinho do armazém, todos sabiam que a sua mãe desarvorada tinha partido sem deixar um bilhete ou fazer a mala. Mas abandonar uma criança ainda lactente, pequerruxa, de se carregar debaixo do braço, isso não entrava na cabeça de ninguém, não fazia sentido, não podia ser. Nem de um marido a mulher abre mão tão facilmente, ela o troca por outro e às vezes o faz às pressas porque já vai a ponto de mudar de ideia, assim como sofre para se desfazer de um vestido velho quando renova o guarda-roupa. Para uma mãe largar sua criança só mesmo se outra criança a arrastasse pela cintura com a força de um amante. Por isso, num primeiro momento, cheguei a pensar que a sua mãe estava de barriga quando fugiu. Sim, Matilde grávida talvez não a levasse mesmo, por já levar na barriga a criança do homem que a arrastou de mim. Você, ao ler, você sentiu alguma semelhança com Machado de Assis, Gilberto Freire e até o Chico em outra vertente como músico, você sentiu alguma semelhança com músicas dele, as histórias das músicas? Bom, das poucas coisas que eu sabia sobre o livro é que ele tinha sido inspirado numa música do Chico, que é o Velho Francisco, que é o escravo, relembrando das coisas que perdeu. Então, eu sabia, porque ele não comenta muito o que ele está fazendo, não conta, a gente nunca sabe muito bem, eu sabia que tinha um fundo histórico e que o Velho Francisco tinha sido a inspiração. Então, nesse sentido, há relação com essa música específica. Eu não acho que a obra literária dele se comunica demais com a música, eu acho que elas se completam, mas são diferentes. A semelhança com o Machado de Assis acontece pelo escopo temático do livro, de alguma forma, o ciúme, a Matilde, que é uma personagem tão forte no livro, ela lembra um pouco o tema da Capitu e tem passagens importantes no período do Império. então há uma lembrança e esse ar de clássico contemporâneo, de um clássico feito hoje, de um livro que nasceu para ser clássico, remete um pouco a Machado de Assis. Mas, curiosamente, essa não foi a intenção do Chico. Quando eu falei isso para ele, ou mesmo que iam lembrar que o pai foi um grande historiador e da obra do pai e da análise do Brasil, ele virou para mim e falou, você acha? Quer dizer, está ali embutido nele próprio, nem ele percebe, mas está ali, é uma carga que a gente carrega. E, curiosamente, ele relata que Machado de Assis, embora ele tenha lido, não é das leituras que brotaram da casa dele, do pai. O pai, efetivamente, é a grande fonte do amor do Chico pela literatura. E o Machado de Assis não era o principal escritor, não estava ali, como no menu principal literário dos Buarque de Holanda. É curioso. E ele pode ter feito um livro que dialoga com o Machado de Assis, mas isso não foi intencional. Quando eu escrevi sobre o livro, eu evitei essas referências, porque eu acho que essas referências também abafam o escritor. Não é fácil ser filho de Sérgio Buarque de Holanda. se bem que o pai dele, que eu conheci bem, tive a sorte de conhecer, o pai dele, já há muitos anos atrás, ele dizia eu não sou mais o... o Chico Buarque não é mais o filho do Sérgio. Eu sou o pai do Chico Buarque, eu sou conhecido porque sou o pai do Chico Buarque. Então, tem muito de raízes do Brasil e poderíamos considerar que é uma versão ficcional de raízes do Brasil, na medida em que esse Olário Assunção é um homem cordial na sua forma mais detestável. Isso é, aquela cordialidade do compadrio, das influências e dos preconceitos, etc. Mas também eu não gostaria de reduzir esse romance, que eu considero muito bom romance, a uma ilustração de uma teoria histórica, por mais respeitável que ela seja. o Chico Buarque é um brasileiro culto que leu todas essas coisas e é impossível não ter assimilado. O pai dele já tinha assimilado outros, etc. E o Gilberto Freire, sim, está presente na questão racial, que é essa, 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 a questão da Matilde de ser de raça negra e ele negar o tempo todo, dizer que ela era castanha e que ela era descendente de mouros e não sei o que, mas ao mesmo tempo que determina o preconceito que ele tem, determina a paixão dele também, que é isso que o atrai também, como o avô dele era atraído pelas escravas na senzala que ele conta. E isso é muito ligado a esses estudos do Gilberto Freire. Então, o fato é que o Gilberto Freire e o Sérgio Bacos de Holanda pegaram coisas fundamentais da sociedade e do homem brasileiro. Então, eu diria que não era preciso ser filho do Sérgio Parque para tratar desses assuntos numa ótica semelhante. E tem também logo na primeira página um índice desse parentesco que eu consideraria mais intelectual até do que de sangue que é ele diz eu vou levar você para a fazenda na raiz da serra. Não sei se foi sempre assim se meus antepassados suavam debaixo de tanta roupa. Minha mulher, sim, suava bastante. Mas ela já era de uma nova geração e não tinha a austeridade de minha mãe. Minha mulher? Minha mulher gostava de sol. Voltava sempre afogueada das tardes no areal de Copacabana. Mas nosso chalé em Copacabana já veio abaixo. E de qualquer forma eu não moraria com você na casa de outro casamento. Moraremos na fazenda da raiz da serra. O notável é que é tudo por discurso indireto porque ao mesmo tempo que há essa fala que é do narrador que é personagem da sua vida há uma ironia do escritor que está por detrás que eu não diria uma ironia do Chico é uma ironia daquela voz do escritor que a gente percebe porque são tão evidentes as contradições os preconceitos as tolices que ele diz e tudo que a gente vê que tem uma outra voz cochichando para o leitor veja que ridículo que é essa situação esse pensamento essa pessoa e a Matilde então eu acho absolutamente notável porque ela nunca é descrita por completo são breves momentos de Matilde mas cada vez que ele se lembra da Matilde o narrador que não tem nenhum talento especial ele se torna um escritor porque tem imagens belíssimas quando ele diz que ela curava e era como se em dez minutos passasse por seu rosto matado de sol maravilhoso é maravilhoso é um livro extremamente delicado é um dos livros mais delicados da literatura brasileira contemporânea se não for o mais essas coisas é difícil a gente arriscar mas eu poucas vezes senti tanta delicadeza para relatar uma história como o Chico teve no Leite Terramar é um livro emocionante eu insisto eu estou completamente apaixonado pelo livro sirene na rua telefone passos há sempre uma expectativa que me impede de cair no sono é a mão que me sustém pelos raros cabelos até eu topar na porta de um pensamento louco que me tragará para as profundezas onde costumo sonhar